Que posicionamento ruim, né? Com esses dois caminhões aqui na minha frente. Péssimo. Então vamos resolver isso. Buzino pra esse daqui, dou pisca, vou abrindo aos poucos. Abro tudo, buzino de novo, pra avisar que tô passando. Esquerda pra ver se vem vindo a vocair na diagonal, tudo certo. Pronto, me livrei de um posicionamento ruim e consegui um posicionamento bom. Eu vou melhorar ainda mais se a gente traz essa carreta, vindo aqui pra esquerda. Segurando o acelerador pra que tem radar. E falando sobre posicionamento, que é uma técnica importantíssima no método motociclismo urbano pra você ter segurança. Um dos inscritos no canal colocou um comentário que se posiciona assim. Ficando no retrovisor esquerdo do carro que tá na pista da esquerda. E eu gostaria de sugerir uma nova visão sobre isso. Porque esse posicionamento, ele é muito perigoso, ele não é seguro. Por quê? Justifico. Tudo que eu falo tem um porquê. Porque ao se posicionar na esquerda... Na faixa da esquerda, pra ficar no retrovisor da esquerda do carro da sua frente, os carros que estão na sua direita não te enxergam. Você fica no ponto cego do retrovisor do carro, do caminhão, do ônibus, o que quer que seja. Nessa posição aqui, esse caminhão tá me enxergando. Mas se eu entro mais pra cá, pronto. Eu tô no ponto cego dele, entendeu? E carro de passeio, pior. Já tô no ponto cego desse carro aqui, desse prisma na minha direita. Então, se ele mudar de faixa, ele não tá me vendo. E eu não tenho área de escape à minha esquerda. Você fica com a mureta na sua esquerda, ou se tem uma outra via de lá, faixa contínua amarela, pra você escapar pra esquerda, você vai entrar na contramão. Ou, às vezes, tem uma ilha divisória aqui na sua esquerda. Enfim, a esquerda, como área de escape, tá morta, você não consegue fazer nada. E você fica no ponto cego dos carros da sua direita. Na maioria das situações. Então, é um posicionamento perigoso. Por isso que eu recomendo que você fique sempre encostado no canto direito da faixa. Fique na faixa da esquerda, na faixa 1, numa situação de trânsito. E a direita da faixa. Agora a chuva apertou. Agora parou. Vai entender. Agora voltou. Agora diminuiu. E aí, eu paro pra pôr a parte de cima da roupa de chuva? Eu não paro. Eu não quero parar. Eu quero ir embora. E o posicionamento, como sempre, é dinâmico. Cada hora você tem que estar num canto diferente, de uma maneira diferente. Toda hora se adaptando. Bom, eu vou encostar, vou pôr a capa de chuva. Vou parar aqui no acostamento mesmo, no canto seguro dele. Que certamente não é aqui. E nem por aqui que o acostamento é inexistente. Mas agora a chuva parou de novo. E fica difícil assim, né? Hora piora, hora para, hora chuvisca. Aí não dá. Ninguém entende nada. Mas São Paulo, fazer o quê? Fica atento a essa questão do posicionamento. Estratégia é importantíssima. A lucidez nisso é importantíssima. Outra desvantagem de você ficar muito na esquerda é que o campo de visão não fica totalmente desbloqueado. E é isso. Essa técnica do posicionamento, prestar atenção nisso, é importante. E é importante também entender que é muito dinâmico. Muda toda hora. Então você não pode ficar engessado numa estratégia só. Ah, o André falou que tem que ficar aqui na pista da esquerda, encostado mais à direita para a liberação. Não, não é só isso. Isso também. Mas, por exemplo, numa estrada de alta velocidade, Quando vê os bandeirantes aqui em São Paulo, é 120. Quem está na pista 1, na faixa 1, na esquerda, ninguém respeita. Vai todo mundo a 140, 160. Ou você acelera no mesmo ritmo, ou você é engolido pelos carros. Acelerar no mesmo ritmo, não posso te aconselhar, porque é uma contravenção. Dependendo da velocidade que você está, em São Radar de Pé, você pode até perder a sua carteira. Então, o que eu sempre, o que eu faço, Se eu estou num ritmo forte, sim, eu fico na esquerda. Agora, se eu quero ficar mais confortável na minha velocidade, Eu fico na faixa 2. Deixo a faixa 1 livre para os caras que estão com mais pressa do que a rodovia permite. Aqui é a rodovia Castado Branco, aqui é a 100. Lá adiante fica a 120. Aqui é até chovando. Eu venho aqui, ó. Estou sossegado. Porque aqui, Se está muito livre, eu posso ficar mais centralizada, se eu quiser. É dinâmico isso. Uma buzinadinha para a carreta. Deixa eu acelerar, porque eu venho vindo o carro para que ele ultrapassasse a carreta na minha esquerda. Sair do perigo. Vim para a esquerda por causa da condição da pista. Aqui na esquerda é melhor. É muito dinâmico isso. E aí E aí E aí O que é isso?